Salve, salve galera, salve, salve, começando mais um vídeo aqui do canal e tema de hoje pessoal, os Bidem Ups, os Brigas de Ruas, Brigas de Rua como é conhecido aqui no Brasil, esse gênero está acabando, vai acabar, infelizmente para os mais saudosistas que curtem este gênero, eu venho observando nos últimos tempos que cada vez menos jogos vêm sendo lançados, lógico que a gente não pode deixar de falar que teve grande lançamento nos últimos anos, o caso de Streets of Rage 4, não podemos deixar de negar, mas eu acho que foi um dos poucos que teve um destaque pela mídia, temos agora também o Tartaruga Ninja Shredder's Revenge que está para ser lançado, infelizmente são poucos os jogos que estão sendo lançados, eu, infelizmente, minha opinião, deixo a opinião de vocês no comentário aí se eu estiver falando abobrinha, mas na minha opinião é um gênero que vem se acabando desde a época ali do lançamento do Playstation 1, Sega Saturn, Nintendo 64, aquela época ali que começou o declínio dos gêneros Bidem Ups, esse gênero ele foi muito popular ali, partindo da metade ali da década de 80 até a metade da década de 90, onde a quinta geração de videogames veio, se falando ali de Playstation, Saturn e outras plataformas também, Nintendo 64, porque na época ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, como a tecnologia ela não tinha assim tanta, a gente só tinha jogos 2D né, 2D scrolling, e não tinha tanta, vamos dizer assim, me faltou a palavra aqui agora, a tecnologia na verdade ela não incentivava, não tinha como você fazer jogos de outros gêneros, não tinha como os desenvolvedores ter criatividade para fazer outros gêneros de games, então ali por isso que o Bidem Ups era popular, lógico que também tem o mérito aí de muitas pessoas consumir esse gênero, e por isso que fazia sucesso, só que daí com a chegada aí do Playstation, e videogames com poder aí computacional de produção de jogos tridimensionais, esse gênero acabou ficando, começou a ficar um pouco esquecido, porque tinha outros gêneros que dava para criar aí com a nova geração dos videogames, tá, então por causa disso que eu acho aí que a partir desse momento, os gêneros Bidem Ups começaram a entrar em declínio, tá, hoje lançamentos aí como Streets of Rage 4 por exemplo, só teve esse sucesso todo aí por causa dos saudosistas, aquela pessoa, aquela galera aí que na década de 90 eram adolescentes ou eram crianças e aproveitaram bastante esses jogos, tá, aí como uma forma de nostalgia, ele acabou fazendo sucesso entre o pessoal mais velho, porém entre o pessoal mais novo esse gênero já não faz tanto sucesso, então é um gênero aí que infelizmente ele está em risco de ficar extinto, tá, por enquanto ainda temos alguns jogos que estão sendo lançados, como esses exemplos que eu citei aí, é, um ou outro de vez em quando, que nem eu tenho aquele, como é que é o nome do jogo que eu esqueci, o, Mayhem Brawler, também é um jogo muito bom, um jogo original aí que foi lançado, né, outros lançamentos estão sendo feitos como, é, remakes por exemplo, é o caso aí de Streets of Rage, na verdade Streets of Rage é uma franquia, né, não é nem um remake, na verdade é um jogo original, tá, porque a gente só teve até o 3 na época do Mega Drive, aí foi lançado o 4, então até podemos dizer que é um jogo original, porém a franquia ela é antiga já, é, agora o TMNT, né, o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, é, já é um remake aí, então jogos originais, jogos criados agora, está sendo mais difícil aí, tá, então espero que eu, particularmente eu curto pra caramba o estilo briga de rua, tá, espero que não acabe, mas infelizmente eu acho que vai chegar o momento aí que, é, cada vez mais poucos jogos serão lançados, cada vez mais poucos jogos serão criados, tá, e talvez seja um gênero só para os saudosistas, e só para a galera aí que curte aquela nostalgia aí dos anos 90, espero que eu esteja errado, é, espero que a gente nunca sabe, né, às vezes na indústria dos games muita coisa pode acontecer, e muita coisa pode, pode nos surpreender, espero que eu esteja errado, e que esse gênero ainda continue por longos anos, e é isso aí, quero ouvir aí sua opinião, o que vocês acham, vocês acham que está acabando também, vai acabar, é, escreva aí nos comentários, por enquanto é isso, a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo.